Tem fogo queimando loja dentro de um shopping center. Coloca as imagens pra mim fazendo favor do fogo, que vai consumindo e vai destruindo tudo. As informações que eu tenho que parte da estrutura desabou. E nós estamos ao vivo agora, mostrando o trabalho do Corpo de Bombeiros pra poder apagar esse incêndio. Quem vai trazer as proporções desse incêndio pra nós e as informações é a minha amiga Renata Igrejas. Renata, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. A gente fala ao vivo do alto de um prédio exatamente em frente a esse edifício aqui, esse prédio comercial onde funcionava um shopping e está sendo consumido pelas chamas. Agora, meio-dia e doze, o Corpo de Bombeiros chegou aqui pra tentar controlar esse fogo, Marcão. Por volta das nove horas da manhã, agora há pouco, por volta de dez e meia, parte do prédio veio abaixo, desabou. A gente está acompanhando aqui do alto do prédio o trabalho dos bombeiros, Marcão. São sete quartéis aqui da região da Baixada Fluminense e também quartéis do Corpo de Bombeiros da Zona Norte do Rio que chegaram aqui pra tentar controlar esse incêndio. A gente ainda não tem a informação de onde começou esse fogo. moradores, funcionários do prédio onde funcionava esse shopping vertical, disseram que teria começado no sexto andar e que não havia um sistema contra incêndio, no caso, anti-chamas, funcionando. Então, o prédio foi rapidamente consumido. Agora, então, meio-dia e treze, esse incêndio, segundo os moradores, funcionários do prédio que chegavam pra trabalhar às nove da manhã, esse incêndio começou pouco depois das oito horas da manhã. Olha só, a gente está ouvindo aqui estalos porque as chamas acabaram consumindo também um galpão que fica ao lado. São dezenas de bombeiros tentando controlar esse incêndio, Marcão, que teria começado, como eu disse agora há pouco, segundo funcionários, moradores aqui do centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sexto andar desse shopping vertical. Então, a gente está vendo aqui, olha só, são dois bombeiros utilizando escada Magiros porque as chamas consumiram todo o prédio. Nesse momento, olha só, a gente está vendo aqui bastante ferro retorcido, chamas ainda no último andar desse prédio e ele pode vir abaixo a qualquer momento. Recebemos informações também agora há pouco de que pelo menos quatro pessoas que estavam chegando aqui nas proximidades foram atendidas por ambulâncias porque ficaram muito nervosas, acabaram inalando fumaça, mas ferimentos leves, sem preocupação. A gente está acompanhando, então, olha só, uma fumaça muito densa que pode ser vista de longe, Marcão. Nossa equipe estava agora há pouco na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Quando nós pegamos ali linha amarela, linha vermelha, a gente de longe já podia ver essa fumaça densa, escura, aqui em Nova Iguaçu. Então, a gente fala ao vivo do alto de um prédio, mostrando como é que está esse trabalho do corpo de bombeiros que já dura mais de três horas e eles não conseguem controlar as chamas. A gente está acompanhando aqui, a rua toda foi interditada. É uma rua, Marcão, aqui em Nova Iguaçu, ela é conhecida como Calçadão. É uma área muito comercial, muitas lojas, prédios comerciais, consultórios médicos, pequenas empresas. Então, toda essa rua aqui que fica, ela é paralela à linha do trem. Vou pedir para o Ronald chegar um pouquinho aqui para frente, para a gente ver, inclusive, a linha férrea, de onde a gente fala ao vivo. Então, toda essa área aqui, esse perímetro já foi interditado pelo corpo de bombeiros. A gente agora aguarda, depois que os... Olha só, a gente está vendo esse... O restante do prédio, Marcão, ele pode desabar a qualquer momento. Está muito sensível à estrutura, já está muito danificada. O trabalho dos bombeiros, então, já dura mais de três horas. Olha só, a gente está vendo aqui fumaça muito densa. Do lado direito, aí, olha só, onde funcionava esse galpão. Olha só, as chamas consumindo tudo, Marcão. A gente mostrando aí para vocês, em primeira mão, esse incêndio consumindo, então, dois imóveis. Pelo menos dois imóveis aqui em Nova Iguaçu. E a Defesa Civil também está interditando aqui parte da área. A gente vai aguardar, aí, daqui a pouco, o trabalho de perícia para identificar as causas desse incêndio. Mas, pelo menos, quatro pessoas, então, tiveram ferimentos leves, ficaram nervosas, inalaram um pouco de fumaça, foram atendidas. Mas o fogo, realmente, aqui, ele está consumindo. Olha só, o Ronald está mostrando para vocês aí, ao vivo, Marcão, numa velocidade impressionante.